Quais são os melhores professores de raciocínio lógico para concurso da atualidade? Você, tem essa dúvida? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também sou autor do blog Quero Passar em Concursos. E para acabar com essa dúvida, de uma vez por todas, eu criei lá no blog o ranking dos melhores professores de raciocínio lógico para concursos. Nesse vídeo eu vou te mostrar bem rapidinho como esse ranking funciona e como você pode acessá-lo agora mesmo. Depois de assistir esse vídeo até o final e conhecer esse ranking, eu te garanto, você vai escolher o melhor professor de raciocínio lógico para concurso. E esse professor vai te ajudar a superar as suas dificuldades com essa matéria, a garantir pontos importantes na sua prova que vão fazer a diferença para a sua aprovação. Mas antes de começar, eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like, para você é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a gente aqui do canal isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos lá que agora eu vou te explicar rapidinho como que funciona um ranking. Estou aqui no blog Quero Passar em Concursos na página que eu criei. Está aqui, ranking dos melhores professores de raciocínio lógico para concurso 2019. Aqui tem 2019, mas esse ranking tem edições periódicas, para que você sempre tenha acesso a uma informação atualizada. Agora, como que esse ranking é formado? Para fazer um ranking imparcial e democrático, eu criei uma enquete para que milhares de concursos de todo o Brasil possam entrar aqui, votar e escolher qual é o melhor professor na opinião deles. Então está aqui a enquete. Qual o melhor professor de raciocínio lógico para concursos em 2019? Você entra aqui, vai ter acesso a uma lista de professores. Como que essa lista foi formada, Guilherme? É o seguinte, eu escolhi apenas os professores que são os mais citados em fóruns, redes sociais, blogs e sites da área. Porque infelizmente não dá para colocar todo mundo aqui, tá? Então está aqui, qual o melhor professor de raciocínio lógico para concurso 2019? A lista de professores, você vem aqui e escolhe um deles. Clica na bolinha, vem aqui embaixo e clica no botão votar. Pronto, você já deu o seu voto. Se você quiser ter acesso ao resultado, é só clicar aqui embaixo, ver resultados. Porque aí você vai ter acesso ao resultado parcial, se a votação ainda estiver aberta, ou ao resultado definitivo, se a votação ainda estiver sido encerrada, beleza? Na sequência, eu coloco aqui onde você pode encontrar cada professor de raciocínio lógico que faz parte desse ranking. Então tem aqui a lista completa com os nomes dos professores. Na frente do nome de cada professor tem o curso onde ele dá aula, já com o link. É só clicar no link que você já tem acesso direto ao curso, onde cada professor do ranking dá aula, beleza? Para finalizar, tem aqui os critérios para a formação do ranking, tá? São esses que eu te falei, que são os professores mais citados, mais populares. Também tem que ser professor que dá aula em cursos online, tá? Para que as aulas possam ser acessadas de qualquer lugar do país. Se você está em qualquer região do país, você consegue ter acesso às aulas desse professor, entre outros critérios que você vai encontrar aqui no ranking, beleza? Então, no final aqui, você também pode deixar um comentário dizendo qual é o melhor professor na sua opinião. Se não tem algum professor que você goste, mas que não está nesse ranking, não está na enquete, é só deixar um comentário aqui embaixo dizendo a sua opinião, beleza? Agora não sai daí que eu vou te dizer como é que você pode ter acesso agora mesmo à página desse ranking. Agora que você já sabe como o ranking funciona, é só clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro link que eu vou deixar. E aí, você vai ter acesso direto à página desse ranking lá no blog Quero Passar em Concursos. Então entra lá, deixa o seu voto e também confere como milhares de concurseiros de todo o Brasil estão votando, beleza? Ah, tem mais uma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o nome do professor que você considera o melhor da atualidade, aquele professor que está fazendo a diferença na sua preparação e está te fazendo entender essa matéria de uma vez por todas, beleza? Ah, também não esquece, gostou do vídeo? Se o conteúdo foi útil para você, te ajudei de alguma forma, clica no joinha e dá um like. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri